Então, logo abaixo aqui, relembrando aqui que esse método, esse construtor armazena o número de cadastro de usuário que a gente tem. E aqui a gente vai criar um para mostrar o número de cadastro que a gente tem aqui dentro deste construtor. Que a hora que eu clicar em último, ele passa contando e me traga o último cadastro que está armazenado aqui. Então, vou criar aqui um public de valor inteiro, vou colocar número de usuários e aqui eu simplesmente, olha como é muito simples, return, qual é o nosso contador que a gente declarou aqui, ctrl-c, ctrl-v. Então, ele vai fazer que a contagem para a gente retorne a quantidade de usuários. Vamos salvar. Então, agora é só vir aqui, duplo clique no último e agora chamar o nosso método. Aqui vamos colocar, este é o código do botão último cadastro usuários. Vamos simplesmente chamar o nosso método, vou colocar aqui, usuário atual é igual, qual a clsdados, ponto, o que, qual é o método, número, usuário, certo? Então, ponto e vírgula, salvando, correto? Vamos aí jogar essa bagaça para cima, tá? Então, agora vamos aqui, o próximo aqui, vamos dar duplo clique e vou copiar aqui, pessoal, ctrl-c, ctrl-v, esse aqui é o próximo. E aqui abaixo, eu vou dizer que o usuário atual, ctrl-c, ctrl-v, ele simplesmente vai fazer um autoincremento, tá? E vamos colocar uma condição aqui, if usuário atual foi igual a isso aqui, ponto, número de usuários. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, que é o número atual, que é o usuário atual, que é igual a zero, ponto e vírgula. E aqui, eu esqueci aqui, pessoal, aqui também, menos 1, que ele vai começar aqui do zero, tá? Então, salvando, perfeito? Então, voltando aqui, agora o anterior, vai ser quase a mesma bagaça, copiar aqui, ctrl-c, ctrl-v, anterior. Então, como a gente está voltando, então, simplesmente eu vou dizer que usuário atual, menos, menos, menos 1, que aí ele vai voltar, tá? If usuário atual foi igual a menos 1, porque está voltando, ele vai pegar isso aqui, ctrl-c, ctrl-v, e ao finalizar aqui, tá? Ele vai sair, e a gente vai ter que chamar o nosso método de visualizar registro, cadastro isto. Então, salvando, correto? Perfeito, vou copiar aqui, porque a gente vai ter que chamar aqui também, em todos os botões, tá? Ctrl-v, ctrl-v, ou seja, esse aqui já entra dentro do procedimento aqui, e aqui também. Salvando, como sempre. Então, a bagaça está pronta aqui, vamos colocar isso para moer, então. Salvando, salvando, vamos executar. Então, aqui temos os nossos cadastros aqui, vou inserir um novo aqui, seleciono um perfil, vou colocar Mike, sobrenome Sanji Ojo, 100, 1, 2, 3, confirmar 100, 1, 2, 3, usuário cadastrado com sucesso. Se eu vir aqui em próximo, aqui funcionou, próximo, 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 primeiro Sanji Ojo, último Mike, anterior Sanji Ojo 1, Mike, Sanji Ojo, último Sanji Ojo, último Mike. Então, a bagaça funcionou, meu, ó, louco, meu, funcionou, tá? Aqui, beleza, funcionando, a bagaça está pronta, tá? Se eu colocar aqui, para salvar, vou digitar aqui os campos, preencher. Então, está funcionando. Pessoal, eu vou ficando por aqui, e eu volto com outro vídeo, tá? Um abraço, tchau!